E agora a gente resgatou o vídeo aí dos militares servindo cachorro-quente. Vamos acompanhar. Tá aí, ó. Então, você tinha comentado no teu comentário anterior aí, né, a respeito dos militares. Hoje não foi pão com mortadela, hoje era cachorro-quente com molho de tomate ali, bem servido, inclusive, né. Mas eles são funcionários públicos, né, eles recebem mesado, pessoal do MST. Foram todos convocados ali. É, eles recebem mesada do governo, são funcionários públicos. Sabe, eu tô olhando assim, talvez tenha havido povo nas ruas, aos milhões em Brasília. Talvez, não é melhor a gente esperar os algoritmos? Vai que os algoritmos ao longo do dia até o começo da noite indiquem que não, havia milhões de pessoas. Eu sei lá. Dá para poder medir direito ali a multidão, né, calcular por metro quadrado. O fato é que no ano passado havia milhões, milhões de pessoas e, como disse Constantino, foram todas chamadas de golpistas e preconceituosas. E houve aquela movimentação, era esquadrão antibomba, porque era o termômetro do fascismo, atiradores de elite posicionados, né. Era uma história toda assim, né, e no ano passado reclamaram muito, porque, ah, porque o presidente do STF não foi ao palanque, porque o presidente do Senado não foi ao palanque, porque o presidente da Câmara dos Deputados não foi ao palanque. O que não fizeram a menor diferença, eles têm faltado tanto ao Brasil, tantas vezes, e se você olhar também com cuidado os discursos que fez Jair Bolsonaro no ano passado, você não vai encontrar nada que justifique, depois eu vou falar aqui do que a imprensa andou falando ao longo do dia, nada que justifique que enxergassem naquelas manifestações no ano passado um teor golpista. A mensagem do Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado foi muito clara. A Constituição será cumprida, e foi um escândalo danado. Como é que um presidente diz que as leis serão cumpridas? Os discursos dele, voltem aos discursos dele do ano passado, foram em defesa da liberdade contra aqueles que defendem bandidos, né. Então, a imprensa no ano passado falou que faltaram os presidentes do Senado, da Câmara, o presidente do STF, e este ano, com as ruas todas vazias, quem ficou aí zapeando ao longo do dia pelos canais de televisão, viu, por exemplo, um apresentador de um certo canal, muito impressionado, porque havia, ele contou, mais de 10 ministros no palanque junto ao Lula. 10, nossa, 10 ministros. Não tinha povo, mas tinha também, né, com ministério de quase 40, quase 40 do ministério. Tem que ter um mínimo de quórum. E o mais engraçado, sem querer me alongar muito, mas puxando um pouquinho sobre a cobertura da imprensa, eu transcrevi alguns trechos, Paulo, se você me permite, eu vou tentar não me alongar muito, né. Claro. Vai nessa. Explicaram desta maneira, a imprensa explicou desta maneira, a ausência do povo. Foi um desfile como o governo defendeu e quis, mais enxuto, tentando afastar as imagens dos últimos anos no governo Bolsonaro. E também destacando, eles falaram muito disso, a independência e as relações institucionais entre o poder civil e as forças armadas. Esse é um grande objetivo desse desfile. O governo quer fazer gestos aos militares nesse desfile. Militares que desfilaram em várias cidades para eles próprios. Vem imagens de Salvador, de Curitiba, no Rio de Janeiro. Ninguém. Porque, assim, antes do Bolsonaro, havia público nesses desfiles militares. Eu me lembro, no aterro do Flamengo, no Rio, na Rio Branco, havia um público. Esse público desapareceu completamente, foi afugentado. Depois eu tenho outros trechos aqui, porque é de dar gargalhada. Desculpa, eu entendo que o momento é difícil. Eu compartilho das preocupações do Constantino. Mas é assim, a gente estava falando tanto desses últimos dias de humor, de programas de humor, de Chico Anísio, Jô Soares e tal. A cobertura hoje na televisão foi de rir e chorar ao mesmo tempo. Trágica e cômica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho